O projeto que basicamente é consultoria capilar e o projeto assenta-se primeiro na aceitação. Eu enquanto africana, como eu sou e o que eu sou. Departamento em departamento, fábrica em fábrica, geração em geração. Eu sou poesia, eu adoro poesia, adoro fazer poesia. Você pode sonhar, você pode fazer. Para mim é trazer esperança, trazer sorrisos bonitos, trazer alegria. Cada um de nós pode contribuir para uma mudança que nós queremos ver acontecer. Eu acho que a educação é a base fundamental para essa transformação. Eu tenho 100 alunos e o que eu quero sonhar é que eu quero que eles sejam a melhor versão deles mesmas. Nunca desisti de ser sonhida. Estamos em constante evolução. Nos permite ajudar as pessoas a perceber o que elas têm para poder melhorar o seu estado de saúde. Eu faço parte da equipe que vai mexer com vida de 27 mil pessoas. Eu sou uma galmova da turma 2. Eu sabia que eu queria trabalhar com segurança alimentar. E hoje, três anos depois, eu estou numa posição em que eu vou poder influenciar para a vida de 27 mil pessoas. Eu sou uma galmova da turma. Uma Beatriz que cresceu num mundo em que ser mulher era ficar calvada com uma maldição. E agora, eu sou um grande nosso. Eu sou uma galmova da turma. de líderes. E, juntos, somos parte de um movimento de vida real, spread all across Mozambique and all around the world. Um movimento made of real girls and women that overcome and despise each other every day. Eu me sinto realizando um sonho, um desejo de contribuir para aquilo que é a conservação da biodiversidade aqui no parque, mas também em Mozambique, porque através dessas formações outros estudantes, outros jovens podem trabalhar em várias áreas e espalhar a missão que é a conservação. Eu quero chegar àquelas comunidades locais porque eu sei o que é que eles vivem, o que é que eles passam. Ninguém mais do que quem já viveu aquilo, quem conhece as maiores dúvidas, as maiores preocupações de uma comunidade, para poder ajudar a resolver. O meu projeto, eu acho que não é só transformar cabelos, é transformar mulheres, é transformar vidas. Nós sabemos que estamos no lugar certo, por razões certas, quando vemos que a transformação já está acontecendo. Nós representamos a esperança em um futuro mais brilhante. A nossa arma mais poderosa é a educação. O rugby foi escolhido porque, quando nós fomos investigar, encontramos cinco pilares principais do rugby. A disciplina, a paixão, a solidariedade, a integridade, o respeito. Nós queremos dotar as meninas de valores, queremos sim que elas sejam superpoderosas, mas superpoderosas que carregam o nome da mulher sempre a mostrar que nós, acima de tudo, temos valores e queremos ser a escada para as outras mulheres. Nós estamos expandindo inovação, criatividade, desenvolvimento social e crescimento econômico. Agora que estamos nessa fase de arranque, por exemplo, tem que garantir que onde tem químicos, tem uma bacia de contenção. Se não, o químico vai derramar, vai contaminar o ambiente, o solo, a água e tudo mais. Sou formada em ensino de química e trabalho com o reaproveitamento de coco para produzir sabonetes artesanais. O espírito de eu estar em movimento e mover pessoas, mover ideias, mover, transformar espaços, e eu identifiquei que em Nampula, a nível de programas culturais, de questões que lidam com arte, não acontece muito. E eu disse, ok, eu preciso de arte para também me alimentar. E é assim que tenho criado em Nampula, saraus culturais, que são mais uma vez espaço de liberdade, para que as pessoas possam expressar-se. Hoje, em laboratórios, universidades, NGOs, grandes empresas de consumidores, clínicas, parques de conservação naturales, consultores de IT e instituições, estamos já se tornando modelos de papel e inspiração para outras mulheres e futuras generações. Volto de novo àquela questão, como é que eu quero que as pessoas se recordem de mim? Quando é que eu quero que as pessoas precisem de mim? Não devem precisar só porque estão diante de uma limitação, mas também para demonstrar que conseguiram ultrapassar a limitação e já deram um passo para além daquilo que até era a expectativa dessas pessoas, incentivá-los a lutar pelos seus sonhos, que os sonhos estão aí para todos. Então, é essa a minha missão. No meu caso, como engenheiro agrônomo, que está trabalhando na segurança alimentar, em termos das escolhas como fazer para o que comer, para estar mais saudável. Então, é isso que eu acho que é ser um líder. Nós estamos sempre procurando a melhor versão de nós mesmos, gerando mudança e impacto. Nosso caminho está mudando, e nós o sobrevamos todos os dias. Como engenheiro agrônomo, a mudança acontece todos os dias. Hoje, mais do que ontem, e amanhã, mais do que nunca. A Galmove, para mim, deu-me esta oportunidade de ter essas ferramentas e conseguir ultrapassar todos os estereótipos que eu tinha. E conseguir vencer todas essas dificuldades. E quem passa da Galmove sempre faz a diferença e cria impacto em todos os estereótipos que eu passo. A versão da Beatriz antes da Galmove era uma Beatriz sem voz. Era uma Beatriz cheia de sentimentos, sentimentos sem expressão. Era uma Beatriz que achava que ela era mais uma pessoa. Uma Beatriz que cresceu num mundo em que ser mulher é ficar calada e aceitar tudo o que vem para ela. Eu, na Galmove, aprendi que é com o outro que nós podemos fazer diferente. Sozinhos? Se calhar podemos, até um certo ponto. Mas juntos somos capazes de mudar o mundo. Literalmente é estar em movimento. Ser Galmover é estar em movimento e buscar movimentar as outras pessoas. Eu sair da minha zona de conforto e procurar desconfortar todas as pessoas ao meu redor. Existem soluções? Existem... Por que é que não podes ser muito mais? Por que é que não fazes isso? E questionar e estar ali sempre a cutucar as pessoas. Ok, tu também podes estar em movimento, tu também podes transformar, tu também podes buscar aquilo que tu queres, tu também podes fazer isso. E para mim é, vamos crescer juntos, vamos dar-nos as mãos e vamos nos mover a sairmos dessa nossa zona de conforto. Agora nos movermos para uma zona de magia, para uma zona de possibilidades, de liberdade, onde nós podemos ser e fazer aquilo que nós gostamos e aquilo que nos move. É incrível ser Galmove é vida. So, oh... Tchau. 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 O que é isso?